Eu não sei o que que essa mina tem Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender, sou bem você Pensamento me diz Não posso me precipitar Me apaixonei por este olhar Sua boca nem preciso dizer nada Só quero beijar Então acaba louco com essa história de distância Pra que tem medo se a moça igual sem avisar Que tá batendo aí, abre essa porta Depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus um presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me belizca pra saber se acolha da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me belizca pra saber se acolha da imaginação Eu não sei o que que essa mina tem Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender, sou bem você Pensamento me diz Não posso me precipitar Me apaixonei por este olhar Sua boca nem preciso dizer nada Só quero beijar Então acaba louco com essa história de distância Pra que tem medo se a moça igual sem avisar Que tá batendo aí, abre essa porta Depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus um presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me belizca pra saber se acolha da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me belizca pra saber se acolha da imaginação Ou 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 Nessa!